Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Tentei imitar um passarinho, não deu muito certo, mas aceite. Não deu certo, tá? Meu nome é Eduardo Guerra. Estou aqui no canal 3Dus com mais 5 minutinhos de guerra. Hoje vou falar pra vocês o jogo Wingspan, tá? Um jogo que chegou aqui no Brasil pela... Com o selo aqui da Ludofine, né? Da Grock agora, né? Que se juntou lá com a Mandala, tá? E é um jogo aí que vem sendo celebrado como uma das surpresas aí deste ano. E muita gente já está dizendo que ele vai faturar aí as grandes premiações deste ano de 2019. Será mesmo? Então, veja com seus próprios olhos um pouquinho como funciona o Wingspan. Já estou até derrubando aqui. Vamos lá. Então vou baixar aqui pra vocês poderem ver melhor aqui os componentes do jogo. Tá? Então, esse tabuleirão aqui é um tabuleiro individual. Tá? Ah, antes de começar a falar o jogo, ó. Os recursos do jogo não são essas pecinhas aqui, ó. Quem viu o outro vídeo falando do Pimp My Board, tá? São umas pecinhas que foram feitas pelo pessoal da Acessórios BG pra substituir essas fichinhas. Tá? E eu fico muito feliz de ter essas pecinhas. Assim como os cubinhos aqui, ó, que você coloca. Eu estou substituindo também pelas casinhas de passarinho. Muito fofinhas, muito bonitinhas. Tá? E vou usar muito feliz aqui no vídeo. Muito bacana o pessoal da Acessórios BG que deixa o nosso jogo mais bacana de ser jogado. Tá certo? Bom, então, durante o jogo, né, cada rodada você vai ter quantas ações, quantos os cubinhos, ou no meu caso aqui as casinhas, você tiver. Tá? Basicamente tem quatro tipos de ações. Tá? É... Então você sempre vai colocar aqui a sua... O que você quer fazer, né, na ação onde você quer utilizar. A ação mais básica é que você vai, por exemplo, baixar um passarinho, né. Então você vai pegar um passarinho na sua mão e vai estar colocando em uma dessas... Desses lugares aqui. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Tá? Você tem... Você pode baixar nesses três lugares aqui, né. Seria aqui a floresta, o campo e as aves aquáticas, né, que ficam no habitat aqui mais aquático. Tá? E aí, ó. Quando você tem um passarinho, você tem aqui em cima o custo que você precisa pra baixar ele, assim como o local onde ele pode ser colocado. Tem algumas aves, ó, que podem ser colocadas nos três locais, ou em só dois, ó. Aí você pode ver que tem um custo, às vezes, mais alto. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu precisaria gastar aqui a minhoquinha, tá? Pra baixar ele aqui na floresta. Tá? Toda vez que eu vou fazendo as minhas ações, eu vou colocando... É... Sempre trago pra cá. Tá? Em seguida, eu tenho as minhas ações de pegar recursos. No caso aqui do jogo, os três recursos básicos são a comida, que eu vou pegar aqui, desses dados que eu rolei aqui no comedouro, tá? Que é uma região muito legal aqui, um componente bem caprichado aqui do jogo. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu posso pegar um dado. No caso, por exemplo, eu vou pegar aqui esse cerealzinho aqui, ó. Tô pegando aqui pra mim, tá? E tô... É... É... Poderia trocar uma carta por um outro. Aí, o que que eu faço? Eu vou andando aqui, ó. E aí, eu vou ativar esse passarinho. Tá? Então, ó, quando ativar, ganha uma minhoquinha do estoque. Olha só que bacana. Eu vou criando combos aqui com os passarinhos. Então, ó, se você for olhando aqui, ó. Ó, a medida que eu for andando pra cá, que eu for tendo mais pássaro, eu vou conseguindo... É... Deixa eu pegar um outro tabuleiro aqui pra poder mostrar mais próximo pra vocês. Tá? Então, significa, por exemplo, ó, quando eu tiver dois passarinhos aqui no verde, tá? Eu tiver um passarinho aqui e aqui, eu vou fazer esta ação aqui, que eu vou poder pegar dois dados. Se eu botar mais um passarinho, eu passo a poder pegar dois dados e trocar uma carta por um dado. Então, quanto mais passarinhos eu tiver, mais forte a minha ação vai ficando. E eu posso ir também ativando os poderes de cada um deles. Tá? Então, é um jogo no estilo que a gente chama de machine building. Tá? Que você vai construindo ali uma maquininha de pontos. Então, essa fileira aqui é pra pegar comida. Essa daqui é pra pegar ovos. Esses ovos aqui vêm no jogo mesmo. Tá? São bem bonitinhos. E aí eu tenho que colocar os ovinhos aqui, por exemplo, no... Nos passarinhos em jogo, né? Note que a partir daqui, ó... A partir do segundo slot, eu preciso gastar ovinhos aqui pra poder colocar os passarinhos. Tá? Aqui em cima aqui, ó. Aqui em cima aqui, ó. Tá? E, por último aqui, me permite pegar a carta. Eu posso pegar os passarinhos que estão abertos aqui. Ou posso pegar fechado aqui. Tá? Os passarinhos é uma variedade muito grande. Isso faz o jogo ficar bem legal. A gente tem passarinhos que têm um poder no momento que são colocados. Tá? Tem passarinhos que têm esse poder de ativação, como o exemplo que eu mostrei. E tem passarinhos que têm poder que, com certas condições, conseguem ser ativados no turno de outros jogadores. Tá? Então, é um jogo bem interessante. Tá? A interação é bem baixa. Ele tem aqui, ó... Alguns objetivos a cada rodada. Que você vai estar sempre marcando aqui a sua colocação. Tá? Com a sua cor. E aí você vai ter um cubinho a menos pra próxima rodada. Tá? O jogo acontece durante quatro rodadas. E depois conta a pontuação. E aí conta ponto dos passarinhos. Você tem aqui cartinhas... Tinha até esquecido da tua cartinha. Mas você tem cartinhas aqui com objetivos também, que podem te dar pontos no final do jogo. Tá? Tem esses... Essa pontuação aqui de rodada. Tá? Então tem várias formas também. Você ganha ponto por ovo, né? Tem várias formas de pontuar. Tem até aqui uma... Um bloquinho pra te ajudar a calcular aqui a pontuação. Tá? Bom, o Wingspan, ele é um jogo que não... Assim, as regras não são tão simples. Não dá pra explicar em cinco minutos. Já tô aqui com mais de sete minutos. Tá? E não consegui explicar tudo. Mas espero ter conseguido dar uma boa visão geral de como o jogo funciona, né? Como é que você vai colocando as suas aves. E vai deixando as suas ações mais fortes. E tentar, né? Trabalhar com o que você tem. Porque nem sempre você vai ter os mesmos passarinhos. Tá? Tentando fazer aí seu objetivo pessoal, etc. Tá? Então fica a dica aí, o Wingspan. Tá? Queridinho de muita gente aí. Esse ano. Um jogo que chegou aí prometendo pras premiações. Certo? Então, um abração. Você que se interessou pelos acessórios aqui, ó. Pelas comidinhas e tal. Vou deixar o link da Acessórios BG aí embaixo. Certo? Desculpe ter estourado o tempo e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!